Fala meus queridos e amados amigos, estamos de volta, agora trazer as novidades do Flusão pra você Mário Bittencourt finalmente falou sobre o que tá acontecendo no Fluminense Tô sentindo falta do nosso presidente numa coletiva ou algo do tipo né Pra poder ser transparente com o torcedor Mas ele falou sobre o ano do Fluminense, a gente vai trazer pra você Finalmente ele abriu o jogo aí né Também vamos falar também sobre a fala de Thiago Silva E ainda nós temos algumas coisas para tratar aqui nesse vídeo Assim como o treino do Fluminense e também tá meus amigos E também o provável Fluminense que vai enfrentar o Atlético Goianiense né A gente tem aí chegando um jogo dificílimo, importantíssimo E o Fluminense tem suas dúvidas pra essa partida tá Vão demorar não diretor? Põe na tela, bora mostrar o treino do maior de todos O treino do nosso Fluminense pra galera Gente, então a gente tem aqui ó Fábio treinando né, Fábio tentou bastante Então o Fluminense treinando aí Vitor Hildes, Felipe Alves também, Gustavo Ramalho Que a gente mostrou que pegou um pênalti na base né No Sub-23, defendeu um pênalti grandão Esperou o momento certinho O pessoal do Sub-23 mudou muito bem Felizmente foi um pouco ofuscado né Pelo que aconteceu na eliminação na Libertadores A galera do Sub-23, mesmo sem ter tanto tempo de treinamento e entrosamento Apresentou um bom futebol, um bom jogo né Pelo menos venceu, venceu bem A gente tem aqui mais um menino da base E o elenco do Fluminense ali Reunido né, ouvindo ali falas do Mano Menezes Instruções e tudo mais E a gente tem aqui né Continuando Diretor eu botei no lugar rápido Vamos lá, rapidinho Então aqui ó Aqui vocês vão conseguir ver melhor né Mano Menezes aí Comentando, conversando, instruindo a galera Aqui a gente tem John Kennedy Gabriel Fuentes né Que pode surgir aí Até como uma surpresa no jogo contra o Atlético Goianiense né A gente tem aí Manuel Também né Davi Terans É daquela galera que só treina e nada Né Não é que nada na piscina do CT não É nada mesmo Só treina e só treina né A gente tem aqui Felipe Melo Que a gente vai comentar sobre a situação dele né Teria abrido Registrado um BO Sobre ele ter atacado Verbalmente aí Um torcedor do Botafogo A gente tem o Guga aqui Renato Augusto também Que recentemente né Aparentemente parece Tá bem satisfeito John Arias E o semblante da galera Não poderia ser diferente né Pessoal Aquele semblante mais Caído De uma temporada Bem difícil Ainda bem que conquistamos a Recopa né Pessoal Porque senão 2024 Não ia valer de muita coisa né Menino Martinelli aqui Kevin Serna Junto com o Caio Né Que é o zagueiro A gente tem aqui também Nosso querido Facundo Bernal Eu tenho gostado do Facundo Bernal Acho que o Facundo Bernal Vem jogando bem né Tem pouco tempo Vem se adaptando Diogo Barbosa treinando Lima Lima é tudo né Agora estão cismando Que o Lima é meio armador Lima É volante Agora Lima Meio armador Meu Deus Só não colocam O Lima Perto da área né É coitado do Lima A gente tem o Guga Antônio Carlos Não consigo Pode pra mim Fazer Um milhão de jogos bons Pode Fazer chover Pessoal Meu Deus Antônio Carlos Não tenho confiança Né Antônio Carlos Não acho que é jogador Pro Fluminense Cara Não acho Pelo amor de Deus Por que que ele não tirou Aquela bola Maluco Por que que ele fica Vendo a bola assim A bola passando E ele A bola pra passar aqui O cara tem quase Dois meses Ih O cara tava aqui Marcou Pô não Não consigo não Deu me livre Antônio Carlos Eu não Vocês sabem Desde quando ele chegou Eu fui criticado Quando eu falei Cara esse cara Não tem bola pra Fluminense Nossa Eu fui criticado demais Ligo não Sou sempre criticado Não tem problema não Também não quero tá certo Pra mim Antônio Carlos Poderia jogar muito Que é lá minha boca Mas não é o caso Germancano Que também Entrou aí Uma subscrição também Que eu não entendi nada Calma em Lisbo Germancano Mano tava de brincadeira mesmo Vou deixar a Libertador Vale destaque aqui Gente Rapidinho Muita gente falou Tiago é verdade Tiago tá ranzinza É verdade gente Recentemente eu estou ranzinza Por causa da eliminação Né E eu quero pedir perdão Porque o meu objetivo Sempre foi trazer A alegria pra você Pra você sair do vídeo Da hora do Fluminense Pô é isso mesmo Vamos pra cima Passou passou Deixa pra lá Vamos focar no campeonato brasileiro E vou fazer isso Tá Então peço desculpas aí Por esse momento ranzinza Mas a gente vai voltar ao normal Tá Prometo pra você Gente Tem o nosso querido Ken aqui Gabriel Fuentes Vitor Hugo Né Marquinhos aqui também E só isso O Fluminense divulgou poucas imagens do treino Então bora Se inscreve no canal do Flú Se você ainda não se inscreveu Venha fazer parte do canal Que não para de crescer Ter você comigo aqui É sempre um grande presente Um grande privilégio Sempre falo isso Fico muito feliz de ter você aqui Aproveita e ative o sininho Tricolor Pra todas as notificações E assim Você não perde nada Não perde por esperar Meu amigo As informações Do Fluminense Ajude a gente também No Tricolor Tô passando por um problema aí A plataforma não vem entregando Gente O último vídeo Então parece que estão ouvindo Que eles não estão entregando Não estão entregando mesmo Um monte de inscritos Falando que não tá recebendo os vídeos Que tem que ficar vindo aqui no canal Mesmo inscrito Então assim Tá uma situação bem difícil Pra você me ajudar É só clicar no gostei Uma vez um inscrito me perguntou Tiago O que é clicar O que é dar o Tricolor Que não é verdade A gente fala E a gente não ensina Não seja por isso Eu vou abrir aqui Um vídeo nosso E a gente Vai mostrar pra você Como que é Dar o like Tá pessoal Eu vou mostrar aqui no computador Mas isso serve Em todos os vídeos Beleza A gente tem aqui O canal Hora do Flú Como você pode ver Esse aqui é um vídeo Um pouco mais antigo E a gente tem aqui O gostei Tá bom Então aqui Sempre tem um gostei Se você não gostar Tem um dislike aqui também Mas eu aconselho Você que gosta De clicar no Tricolike E se inscrever aqui Vai ter um botãozinho Pra você se inscrever Beleza Então sempre tem esse gostei Na telinha Ah Tiago Estou vendo Não sei se vai dar demais Ah eu estou vendo Pelo computador Pelo celular O celular Não sei o que Vale a pena mostrar Porque um inscrito Me perguntou Eu falei Cara vai que isso é dúvida De mais gente As pessoas tem vergonha De perguntar Mas vamos lá No celular por exemplo Tá aqui ó Tá vendo O vídeo Se tu clicar Vai mostrar a opção Do gostei aqui embaixo Olha lá Tem um gostei pequenininho Você clica no gostei Que você vai Ajudar o canal Aqui também Se você estiver usando O celular assim De forma em pé Você tem aqui Um gostezinho aqui ó Tá vendo Pequenininho Não sei se vai dar Pra galera ver Então aqui ó Pequenininho aqui ó Tá vendo Um gostei aqui embaixo Do hora do flu A câmera não vai focar Então obrigado câmera Então gente Tem um gostei Logo abaixo Você clica e ajuda a gente aí Desculpa eu ficar um tempão Mostrando Porque se é dúvida de um Pode ser dúvida de muitos Então deixa o gostei aí Pra ajudar a gente Ao jeito que você tem Parece que não ajuda Só clica e tu fala Sério é isso Isso ajuda a gente demais Mário Bittencourt Finalmente falou Sobre o momento Do Fluminense A gente vai trazer pra você Ele deu uma entrevista Da UGE Hoje teve a assinatura Do Maracanã Agora o Fluminense E Flamengo São responsáveis Por 20 anos Para cuidar do Maracanã E tudo mais E ele falou Um seguinte Vamos dar uma olhada Mário falou Bom Em relação a nossa temporada A gente vem fazendo Um ano muito ruim Concordo com ele Infelizmente Depois de um grande ano Que a gente fez em 2023 A gente não conseguiu ainda Encontrar o nosso melhor caminho Este ano Tá Então queria aproveitar Essa oportunidade Que você está me dando Para pedir a nossa torcida Que já vem sendo incrível Ao longo do ano Mesmo o time não indo bem A torcida tem sido fantástica Tem nos apoiado Em todos os jogos Aqui no Maracanã A gente tem 7 jogos ainda No Maracanã Até o final do ano Peço realmente Que a torcida Mantenha sua frequência Aqui Mantenha o seu amor Pelo clube Sua dedicação Porque a gente vai precisar Muito deles Diz o Mário Tá Continuando aqui Ele vai dizer o seguinte A gente A gente Desculpa A gente ainda Tá Ao longo deste ano De pé Aí Com chances Como eu te falei Mesmo que matemáticas De buscar competições sul-americanas A gente tem A gente deve muito A torcida A torcida no jogo aqui Contra o Atlético Foi fantástica No jogo contra o São Paulo Foi fantástica No jogo contra o Botafogo Foi fantástica Tem sido fantástica E enfim Aproveitar o que eu te disse A oportunidade para pedir o apoio Por ter Nessa reta final E a gente possa reerguer Para 2025 Para que a gente possa Fazer um grande ano Em 2025 Assim como fez em 2023 Diz aqui o Mário Bitecu Eu quero dizer uma coisa Para vocês É uma coisa assim Muito Muito de verdade O cerne Da minha opinião E eu vou ser breve É que A torcida É o Fluminense A gente É o Fluminense Dependente Do presidente Que está lá Dependente Dos dirigentes Que lá estão Dependente Dos influenciadores Que existem Dependente Do time Que são montados Eu sou Fluminense Desde quando Eu me conheço Com futebol Eu sou Fluminense Dependente do time Eu nem ligava Eu nem sabia Quem era o jogador Do Fluminense Quando eu era muito novo Quando eu era bem novinho Tipo assim 8 anos Eu não sabia Mas me perguntava Quando eu sou Fluminense Então assim Entendeu Claro que a gente vai Apoiar o nosso Fluminense Independente de qualquer coisa A gente vai continuar Apoiando o nosso Fluminense Agora entretanto Todavia Mário Bittencourt Ele precisava Trazer esclarecimentos Ao torcedor Do mau planejamento Das escolhas Que foram feitas Nessa temporada Que não deram certo Ele é o cara Que faz as coisas Acontecerem Então Quando teve mérito De 2023 Na Libertadores Eu falei Parabéns ao Mário Bittencourt Ele teve mérito Pelo título Do Fluminense Na Libertadores Agora Com a temporada De 2024 Tirando aí Recopa Graças a Deus A gente venceu O Mário também É o principal Dos culpados Eu vejo muita gente Culpando o Fernandiniz Vejo muita gente Culpando o Mano Que também Os dois são culpados O Mano então Também Também Nesse último jogo Foi terrível Aí você Culpa os jogadores Os jogadores são covardes São vagabundos E tudo mais Ok Mas ninguém fala Do presidente Aí eu fico me perguntando Como que a gente Não vai falar do presidente O presidente Mário Bittencourt Ele tinha que vir a público E trazer esclarecimentos Recentemente O Fluminense fez algumas vendas Como a do Kaique Almeida Na base Menino que poderia ter sido Um bom jogador Para o profissional Vendeu o Wagner Também emprestou Mas vai vender E também O Arthur Beleza Teve seus problemas Lá na polícia E tudo mais Eu não concordo Com o que ele fez Pela atitude dele Eu também não concordo Não concordaria De ele ficar No Fluminense Acho que o Arthur Graças a Deus Foi embora Por causa daquilo ali Eu nunca vou aturar Uma pessoa Que comete injúria racial Se provado Porque ele falou Que ele era inocente Então assim Usando esse termo O que eu quero trazer Para você é o seguinte Faltou Mário Bittencourt Vir ao público Explicar todas essas negociações Porque quando ele não Explica nada Ele toma qualquer atitude Sem querer saber Se a torcida gosta ou não Ele faz Quando ele quer Contratar algum jogador Sem saber se a torcida gosta ou não Ele contrata Independente do que a torcida acha Agora que o Calu Está apertando Ele convoca quem? A torcida Convoca os empresários Mário Bittencourt Convoca seus amigos Que estão sempre ao seu redor Que de alguma maneira Ficam babando o seu ovo Para que você Que você é máximo Que você é incrível E você se rodeia Desses caras que Sempre fala Cara Mário Mas poderia fazer algo diferente Você se blinda Dessas pessoas Que ficam puxando o seu saco Você convida Essas pessoas Para agora abraçar o Fluminense Mas isso não vai acontecer Porque assim como eu Todos os tricolores Ninguém vai desistir Do Fluminense Mas é muito engraçado Que ele lembra da torcida Apenas quando a situação Está difícil Mas quando ele tem que Tomar certas atitudes Ele nunca quer saber A opinião da gente Mas é claro Como eu falei E o cerne Do que eu estava dizendo É somos tricolores Nós somos Fluminense Independente de Mário Bittencourt Independente de Fred Independente dos ídolos Independente do time Independente dos títulos Nós somos tricolores E o que eu peço É que o Mário A partir de agora Tome as melhores escolhas Possíveis Pensando no futuro Do Fluminense Um futuro de vitória Um futuro Que essa torcida mereça Um futuro digno De um time grande Como é O nosso querido Fluminense Passando rapidinho Sobre a situação Do Felipe Melo Ele veio a público Não vou ler Porque é enorme Eu também quero ler Mas ele Resumindo Ele nega Que tenha Agredido O torcedor Verbalmente Que tenha gritado Por causa De ele ser Botafuguense Isso lá na Barra da Tijuca Você pode ler Vou deixar aqui Para você ler O que ele disse Mas Entretanto Todavia Vamos ver O que isso vai acontecer Na justiça Então o Felipe Melo Nega Por ônus Da pessoa pública Resposta Carrega Devemos ter cuidado Com os abusos De oportunistas Então O que o Felipe Melo Quer dizer É que a mãe do jovem Quer se aproveitar É uma oportunista Para tentar ganhar Uma grana Nas costas Do Felipe Melo Vamos ver O que isso vai acontecer No futuro Além de Felipe Melo Tiago Silva Também Fez uma postagem Até muito interessante Do Tiago Do que eu espero Do Tiago Silva Eu espero isso aí Uma liderança E falas interessantes Bem tristes É bem verdade Mas ele disse o seguinte Foram duas noites Bem complicadas E um sentimento De tristeza Postou isso No seu Instagram Essa eliminação Ainda vai doer Por algum tempo Mas é necessário Reconhecer e aprender Que não jogamos Bem o suficiente Para avançar Diferentemente das oitavas Apesar da frustração E do resultado negativo Ter vivido As emoções De disputar E defender o Fluminense Na Libertadores Novamente É algo que eu quero Agradecer A todos Que me proporcionaram E viveram comigo Essa oportunidade Então assim Muito maneiro Ficou um tom esquisito Dá uma sensação Que Tiago Silva Não jogará mais Nenhuma Libertadores Para o Fluminense Não sei se você sentiu isso Né Aos tricolores Meu carinho e agradecimento Especial E agora Mais do que nunca Precisamos de vocês Temos 12 finais Precisa da gente Falando em Fluminense Eu já quero deixar claro A minha humilde opinião E eu vou dar minha opinião E não voltarei atrás Deixar claro o seguinte Vamos ver o time agora Porque o Fluminense Pode ter Tem algumas dúvidas É bem verdade Para o jogo contra o Atlético de Goianiense E já quero deixar O meu posicionamento Muito claro Mesmo que Mano Menezes Vença os 12 jogos Restantes Do campeonato brasileiro Coloque o Fluminense Numa sul-americana Eu Não quero Por mim E por mim Tiago Eu Não tenho mais o desejo De ver O Mano Menezes Na frente Do Fluminense Tá Na minha opinião Anos 2025 É para buscar um outro treinador Com outra mentalidade Porque ter esse cara aqui Eu não quero E sinceramente Um cara que chega Diante de um jogo importante Como foi o Atlético Goianien E o Atlético Mineiro E você recorre o Fluminense Daquele jeito Fazendo o Fluminense Se comportar daquela maneira Eu não concordo com isso E nunca vou apoiar Mano Menezes Por mais que ele pode Ganhar os 12 jogos Eu não Vou aceitar No sentido de Não desejar Claro que se Se é o presidente Resolver Quem sou eu Mas Eu não quero Por mim Mano Menezes Não continua No Fluminense Para 2025 Tá Que é um dos acordos Que existem aí Eu acho que isso É muito prejudicial Vamos para as dúvidas Na tela para você Mano tem algumas dúvidas E uma dessas dúvidas É Thiago Silva Tá pessoal Porque Thiago Silva Ainda não está 100% Recuperado Então a gente não sabe Se o Thiago Silva Vai jogar ou não Eu não tenho essa informação Mas a grande realidade Que existe essa dúvida Entre Thiago Silva Ou Antônio Carlos Então Já viu como é difícil A vida do Fluminense De ter jogadores Como Antônio Carlos Porque quanto tempo Vai acabar utilizando E é muito complicado Então pode ser a zaga Antônio Carlos E Thiago Santos Diogo Barbosa Também é dúvida E a gente tem aí Gabriel Fontes Ou Marcelo Aí a gente tem Bernal Martinelli Isso aqui são mais certos Ganso Áries Serna Cauã Elias Ou Germán Cano Que também não se machucou Desde quando votou Também não está fazendo nada Eu acho que Botar Cauã Elias No banco para Germán Cano É uma perda de tempo Hoje em dia Infelizmente Cano não vem jogando bem ainda Precisa de mais tempo Cauã Elias Pelo contrário É mais participativo Pelo menos Então essas são as dúvidas Na lateral esquerda E Thiago Silva Não sabe ainda Se vai para o jogo ou não Mas relaxa A gente vai trazendo para você Todas as atualizações Do Fluminense Como a gente sempre faz Sempre com bom humor Quero bom humor Nesse canal Chega de ranzizismo Aqui Não existe essa palavra Acabei de inventar Um beijo no seu coração Muito obrigado pela presença Você que chegou até aqui No fim do vídeo Você é muito importante Porque na hora de flutar Um beijo no seu coração Fiquem todos bem Tchau E valeu Pessoal